Tirou todas as manchas que tinha de graxa, de óleo queimado, diesel, então essa camisa ficou novinha de novo e cheirosa, hein? Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, hoje nós vamos fazer um experimento aqui, eu vou ensinar pra mostrar pra vocês que eu tenho essa camisa aqui, ó, uma camisa do Brasil, de 2014, é uma original, tá? E ela tá bem suja aqui galera, olha, ela tem até graxa, tá vendo? Vocês podem ver que tem graxa, né? Pra vocês verem aqui que é uma camisa original de 2014, aqui dentro também tem, tá? E essa camisa tá muito suja, eu mexer com o carro, caiu óleo, então assim, sujou muito, e muito suja mesmo, eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, E nós vamos usar alguns ingredientes aqui pra poder, a gente testar, ver se realmente funciona pra tirar, fazer limpeza, beleza? Bom galera, o que nós vamos precisar aqui pra esse teste galera, vai ser sabão em pó, bicarbonato de sódio, e desengraxante, é, aquele produto que o pessoal, que os mecânicos compram pra limpar as mãos. Então nós vamos usar um balde com água, ó, aqui a lavanderia tá zoada, é, um balde com água, nós vamos colocar esse desengraxante dentro, e misturar, certo? Pera só um minutinho que eu tô com a mão só, então é complicado. Bom galera, nós misturamos aqui ó, não tá 100%, porque ainda tem umas, algumas coisas aqui do desengraxante, nós misturamos o sabão em pó, o bicarbonato de sódio, ainda tem algumas coisas no fundo, mas, é, não tem problema. O bicarbonato de sódio, o desengraxante e o sabão em pó. Se vocês tiverem vênish, também pode pôr. Nós vamos deixar aqui galera, o máximo possível, vamos deixar aqui dentro, certo? Vamos deixar ele de molho aqui, por um, em média de, agora são, 10 da manhã, vamos deixar aqui até as 7, 8 da noite. Mas, se vocês quiserem, vocês podem deixar de um dia pra o outro, tá? Pode deixar aí dentro aí, se vocês verem, olha, olha isso, eu acabei de colocar, né? Vocês já viram a diferença que dá, né? Olha a cor da água, ó, olha isso, olha isso, vocês estão vendo, né? Olha, vocês já estão vendo a diferença. Então, nós vamos deixar aqui de molho e, depois, eu vou lavar ela e vou mostrar pra vocês o resultado, tá galera? Então, vamos deixar aqui e é isso aí. Pessoal, depois de, ou, 6 horas, né? Agora é 6 horas da, da noite, da tarde, agora é 6 horas da tarde. Olha como está, galera, aqui ó, a camisa, depois de colocar aí, em aproximadamente 8 horas, é, de molho. Olha pra vocês verem, galera, como que está essa água, galera. Misericórdia, viu? Então, agora, galera, eu vou dar uma lavada nela. Vou tirar essa água, torcer, colocar sabão em pó e uma outra água limpa, junto com o bicarbonato de sódio. Lembrando, galera, que o bicarbonato de sódio tem que ser aquele 100%, tá? Vem escrito na embalagem 100%. E, também, a pasta de limpeza, de graxa. Olha pra vocês verem, galera, como que está ficando. Então, eu vou colocar e vou deixar, mais ou menos, umas 2 horas de novo, de molho. E aí, vou torcer, vou, é, eu vou lavar, finalizar e vou mostrar pra vocês como ficou. Beleza? Pra o vídeo não ficar muito grande. Olha pra vocês verem, galera, como que está isso aqui, ó. Quando eu torcer aqui, quando eu, é, esfregar com a mão mesmo, isso aqui já vai sair 90%. E aí, o resto vai sair com a finalização, beleza? Bom, galera, acabei de lavar. A camisa está lavadinha. Agora, amanhã, quando estiver seca, eu vou colocar, vou mostrar pra vocês o resultado. Beleza, galera? Bom dia, pessoal, e olha só o resultado final de como ficou a minha camisa. Olha pra vocês verem. Tá meio amarrotadinha que eu acabei de pegar do varal. Mas vocês podem ver que não ficou nenhuma mancha. Olha. Não tem nenhuma mancha. E meu café derramou aqui. Beleza aí, galera. Coloquei. Bom, a parte que estava mais danificada era aqui na frente. Vocês podem ver, estava amarrotado, porque eu acabei de tirar do varal. A parte de trás, tudo certo. Aqui, ó. Aqui atrás também, na parte da gola também. Tinha bastante sujeira. Então saiu tudo, galera. Então é isso aí, ó. Vocês podem ver que saiu tudo. Então, é, vocês... Então é isso aí. Bom, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já dê o seu joinha, tá? Compartilhe lá. Deixe um comentário aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Então, olha. Tirou todas as manchas que tinha de graxa. De óleo queimado. De tudo. De diesel. Então, essa camisa ficou novinha de novo e cheirosa, hein? Então é isso aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos a ideia aí. Beleza?